Da polícia, valeu Mayara, e eu tô meio chateado com você aí, porque você esperou o link acabar pra definir realmente seu time, né? Eu tô aqui, tanto que você é palmeirense aqui, fiz uma festa, saí soltando o rojão aqui na Castelo Branco, e você, na verdade, é São Paulina, que coisa aí, em Manaus tem o Fast Club, o Nacional, você foi torcer justamente pro São Paulo? Sua traída, num... enfim, mas igual de você, se apresenta muito bem. Valeu Mayara, obrigado! Obrigada! Obrigada, viu, Ed? Tava elogiando o Ed aqui, né? Repórter Raiz, caderneta na mão ali, com todas as anotações, gosto é assim, viu, Ed? Obrigada! Mas, gente, eu deixei pra falar depois, né? Meu coração também, até mais, meu querido. É assim mesmo, brinquei ali, mas eu sou São Paulina, com muito orgulho, com muito amor, claro, né? Meu time do coração. Agora, o nome de assunto, minha gente...